Presidente, vereadores, nenhuma pessoa aqui presente, as pessoas que nos assistem pela TV Câmara, bom dia. Quero colocar ali uma foto, é, só quero falar, mas vou deixar para o vereador Edinho, que é um projeto dele, né, o nono dia da doação de sangue, mas falar dessa preocupação que está no estado de São Paulo, até no Brasil, que é o maio, junho, né, o maio vermelho, São Paulo está com vários prédios em vermelho, até bonito, mas para chamar atenção, chamar atenção dessa preocupação que tem maio, junho, julho, a baixa de ter estoque no banco de sangue, ali as bolsas, né, de sangue, hospital das clínicas, então é uma grande preocupação para os grandes hospitais, para todos, né, e aqui em Jacareí temos essa realização, né, vai ser agora sábado, nós vamos deixar para o projeto, para o vereador Edinho, que é um projeto dele, muito legal aqui para nós de Jacareí, para ajudarmos nessa campanha. Quero agradecer ali a Secretaria de Infraestrutura, que pedimos, a gente bate bastante, ali está, primeiro acho que é o meio ambiente, né, que fez a limpeza mesmo, mas não vence fazer a limpeza ali na estrada do Rio Cumprido, várias vezes agora está limpo, mas daqui a pouco é quase que a mesma quantidade de entulhos, móveis, tem tudo ali, então agradeço, está bem legal lá a estrada do Rio Cumprido. E para a Secretaria de Infraestrutura, que fez, era uma cratera, um buraco enorme, fiz ofício, muito perigoso o buraco, fundo até, ali na rua Pascoal Donhate, na Nova Jacareí. Então, obrigado, mandamos ofício, ligamos bastante, mas foi realizado o serviço pela Secretaria de Infraestrutura. Próximo temos, tenho insistido bastante, quer dizer, tenho ligado, mas a gente vê na televisão o Sisu falando hoje, estou falando aqui hoje, mas é o último dia, é o Sistema de Seleção Unificada. Então, é o estudante que já fez o Enem, não pode ter tirado zero na redação, e ele fazendo a inscrição para a faculdade, instituição pública, isso é bem legal. E depois, logo em seguida, já vem, já sai os aprovados, mas no dia 15 e 26 de junho, também abrirá, porque sempre tem alguém que desiste, não faz a matrícula, então ficam aquelas vagas para as pessoas. Até eu conheço um moço que ele, nessa, na vaga ali, na reserva, na lista de reserva, ele era o 32, por exemplo, 32º e foi chamado, às vezes até o 100º é chamado. Então, é bem interessante fazer, confirmar a inscrição dia 15 e 26 de junho, que é importante para a instituição, para faculdades públicas. Então, não pode perder, porque o prazo é até hoje. É feito pelo site www.sisu.mec.gov.br Mais um pouquinho também, falando na parte de educação, a faculdade de Inesp, ela fica na rua Santa Rosa, 168, aqui no centro, as inscrições estão abertas, não tem prazo ainda para encerrar, mas é para curso técnico, técnico em edificações, em segurança do trabalho e técnico em logística. Então, alunos são alunos presentes, não é pela internet, não. Então, tem que ser presencial. A matrícula está aberta, pode tirar dúvida e fazer no 3951-9524 ou 3962-4762. E também tem o www.inesp.edu.br, né? Edu da Educação, edu.br. Então, é importante, porque tem um, acho que um prazo bem legal para fazer, porque são inscrições para esses cursos para o segundo semestre, né? A partir de agosto, começar o curso aqui em Jacareí. Tenho falado quase em todas, acho que em todas as sessões, sobre a vacinação da gripe. Ela continua, baixa o pessoal insistindo, principalmente com as crianças, né? De seis meses até cinco anos, tem muita vacina ainda, sinal que a maioria não foi procurar as UBS gestantes. Aquelas mães também que após 45 dias pode tomar, né? Que chamam o pré-pério. E pode tomar a vacina. E elas estão, eles estão falando que encerra dia 12, mas ao mesmo tempo, a partir de segunda, que é 15, vão abrir para os professores, bombeiros. Então, é bem legal que até o ano passado, acho que não chegou a fazer isso, não abriu para as pessoas que ficam, né? Na saúde, profissionais da saúde, gestante, a criançada, a partir de 60 anos, o idoso. E não abriu esse ano, é bom, né? O Ministério mandou bastante vacina. Então, pode procurar na UBS, que é para tomar bombeiros, os policiais, civis, militares, os professores, né? De escola pública, privada. Então, está aberto. As UBS estão todas, né? De segunda a sexta. E para tomar a vacina da gripe. Porque tem uns anos atrás, foi muito difícil aquela briga, o pessoal fazia fila, saía da fila, porque não estava na idade, não estava no protocolo. Agora, já abriu para mais pessoas. Isso vai até ter o estoque de vacina, né? Bem legal. Com o inverno chegando, a possibilidade de gripe, pneumonia, é muito grande. fazer um convite para vocês, da audiência pública. Não, não, não é esse, não. Primeiro, da audiência pública, da LDO, que eu vou... É composto... A vereadora Rosa Gaspar é presidente, eu, relatora, e o pastor Rogério Timóteo é membro. A vereadora Rosa Gaspar tem uma agenda já, já agenda, né? Estava agendada há mais tempo, então, eu vou presidir a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentária. São investimentos que estão programados para cada secretaria, né? Para o ano de 2016. Então, a importância da presença, tudo bem que a TV Câmara está aqui, gravando e vai repetindo, mas é bom a presença aqui, pode conversar, vem a equipe de finanças da Prefeitura para fazer a explanação desses investimentos para Jacareí para 2016, que é a LDO. Então, sexta-feira, dia 12, às 14 horas, aqui na Câmara. Quero fazer um convite, apesar que até o quarto encontro da Central de Penas e Medidas Alternativas, que vai ser em São José. Como eu vou estar aqui na audiência, eu não vou poder ir, mas a minha assessoria vai. E fizemos uma indicação, né? Para o prefeito, dessa central, né? Mas isso é, a indicação é assim, é celebrar convênio com o Estado de São Paulo, através da Secretaria da Administração Penitenciária, visando a implantação e funcionamento de uma Central de Penas e Medidas Alternativas em nosso município. Fizemos a indicação, o vereador José Francisco e eu, que isso, algumas cidades, no Estado tem 55 cidades, né? Aqui perto de nós temos em São José, já tem, Taubaté, Caraguá, acho que foi agora a última. É importante ter essa central para as pessoas que foram condenadas com pequenos delitos, né? E tem esse serviço para o pagamento. Então, esse encontro é mais um encontro com autoridades, com policiais e com os parceiros que fornecem, eles oferecem, pode ser asilo, escola, vários lugares, né? Unidades de saúde para essas pessoas prestarem serviço aqui para a nossa cidade. Então, fizemos essa indicação para o prefeito. Quero ver o próximo assunto. Ali é a Casa do Curativo, até que tem uma galinhada, mas o importante de participar disso é o que a Casa do Curativo, né? Tem o doutor Plínio Cambauva, né? Que é um médico vascular. Acho que tem o doutor Marcelo também, que é o vascular. E muitos voluntários, conheço a Marlise, a Marilda, que fazem isso de um serviço para os curativos dessas úlceras grandes, feridas grandes da perna. Então, tudo arrecadado desse evento vai ser para a Casa do Curativo. Manutenção e equipamentos. Obrigada. Obrigada.